Reunião da Comissão do Turismo, sessão plenária, visita do Comandante do Corpo de Bombeiros ao Legislativo Paulistano. E você sabia que hoje é dia do imigrante chinês? Fique ligado no Câmara Expressa que eu te conto os destaques desta terça-feira. A Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia recebeu representantes da Secretaria Municipal de Turismo que apresentaram o programa Vai de Roteiro, com visitas guiadas em 15 pontos espalhados pela cidade. Os detalhes estão no portal. Na sessão plenária teve aprovação de projetos de lei de autoria dos vereadores que também falaram de temas importantes para o desenvolvimento da cidade em áreas como saúde, assistência social e mobilidade urbana. Você pode ver tudo na íntegra no canal oficial da Câmara no YouTube. Hoje, o presidente do Legislativo Paulistano, o vereador Milton Leite, recebeu o Comandante do Corpo de Bombeiros no Estado de São Paulo, Coronel Jefferson de Melo, e recebeu a medalha do brasão da Câmara em agradecimento aos serviços prestados à população. As informações estão no portal. E hoje, 15 de agosto, é comemorado o Dia do Imigrante Chinês. A data foi escolhida porque, no mesmo dia, no ano de 1900, foi registrada a primeira entrada oficial de chineses no Brasil. Acompanhe ao vivo pelo YouTube ou pelo portal A Solenidade aqui na Câmara. Acesse saopaulo.sp.leg.br ou youtube.com.br. Boa noite e até a próxima!